MÚSICA 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 Amarra aqui pra mim, dá a tesourinha pra ele Aqui, ó, vem aqui, tá? Aqui, isso Assim Isso, aperta um nó, viu? Isso, aí Dá a tesoura pra ela Agora você corta aqui pra mim, ó Aqui? Aqui, isso Aí Toma teu filho Dumb hair Dumb hair Muito boa noite É um prazer, é uma honra Tê-los conosco esta noite Que não é apenas uma noite de festa É uma noite também de benemerência Posto que tudo que angariarmos aqui esta noite Será revertido em benefício É essa hora Das crianças faveladas com poliomielite Muito obrigado E eu gostaria de apresentar aos senhores agora Aquela que é a maior cantora lírica deste país neste momento A senhora Elizabeth Katz É realmente fantástica, doutora Faça É realmente fantástica, doutora Faça O que é que você vai? Eu já volto Eu já Já volto Olha aquilo ali Olha aquilo ali Aquela mulher conseguiu entrar Não deixe ela chegar perto do doutor Afonso, viu? A senhora vai ter que sair daqui Eles estão comigo Mas vão ter que sair A senhora está machucando? Moça, moça Aquele homem Dá licença Volta aqui, mulher Valeu Volta aqui Amém! 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 Desce! Desce! Esse lugar aqui é um lixo! Me solta, pelo amor de Deus! É o teu lugar, viu, coração? Eu tô doente! Pra você aprender, vai nunca mais te meter comigo, viu? Solta! Pra você aprender, meu amor, que com louco não se brinca não, viu? Eu tenho você! Vem cá, vem! Vem cá! Vem cá, vem cá! Vamos te meter comigo e vai embarcar! Tony! Tony! Tony, não me deixa aqui sozinha, não! Tony! 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 Desgraçado! Desgraçado! O que ainda não? Eu vou... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É linda essa casa, não? Nossa, de quem é? É minha, paguei 6 milhões de dólares. Essa casa é mais bonita do que aquela onde eu vivo. Você não acha? Acho que sim, acho que sim. O senhor vem morar aqui? Não, quem vem morar aqui é você. Eu? Como assim eu? Considere isso, Bárbara, como um presente por esses anos todos. Amisade, carinho, respeito e atendendo de afeto que você tem tido por mim. Doutor Afonso. Esse é um amigo presente para uma rainha como você, Bárbara. Ela vai ser feia de papel passado. E eu quero que você veja o nome de mim e decore essa casa, seu bel prazer. Por isso eu vou lhe dar um cartão de crédito sem limite, vinculado à minha conta. Para que você possa usá-lo. Venha, Bárbara. Venha ver o seu pai. Ih, oi, o Otávio. Cadê o Otávio? Ela já está vindo. Eu mandei um carro nos cabelos, venha ver o seu pai. Nossa. Viste-se como a rainha que você é. E eu te pego lá embaixo para nós jantarmos. E eu te pego lá embaixo. E eu te pego lá embaixo. O que é isso? Outra! Se você quiser ter meu respeito de novo, tome coragem e faça o que deve ser feito. E aí, Jamil, quem é que sobrou aí na mansão? Da família o Afonso, a mulher e o Tadi Apolo. Maravilha! Tô indo pra aí, viu? Tá chegando a hora e hora tão feliz. Não, senador. Antes de irmos pra Europa, a Germana e eu damos um pulinho à Brasília, só pra nos despedirmos do senhor e da doutora Denise. Será um prazer, com certeza. Será um prazer. Até mais. Desculpa, Apolo, mas eu tive que falar com o senador. Ele é muito meu amigo. Há muito tempo que eu não falo com ele. Há muito tempo que eu não via. E ele tem sido tão gentil comigo, tão amável sempre. O senador... O que é isso, meu filho? O que é isso? Não que eu não esteja gostando. Eu esteja gostando muito, muito. Mas acontece que você não tem o hábito. O que é? Ficou assustado pensando que eu fosse morrer mesmo, hein? O que é isso, Apolo? Você está chorando, filho? O que é? Fiquei assustado, senhor. Eu tive medo de perder a chance de dizer pro senhor. Eu te amo muito, pai. Oh, meu filho. Que coisa boa eu vi isso de você, meu Deus do céu. Que coisa boa eu vi isso de você. Eu também. Eu também, Apolo. Filho querido, eu te amo. Eu te amo tanto, filho. É incrível como nós os entendemos muito e tão de repente. Cresceu entre nós um vínculo de amizade forte, profunda, de afetividade, não é? Você e o Raí foram o presente que a vida me deu. Eu acho até que nem merecia esse presente, mas estou muito contínuo de receber. Mas você está muito emocionado, meu filho. O que é? O susto foi tão grande assim, foi? Você lembra quando eu tinha quatro anos? Nós dois estávamos aqui nesse escritório. Esse afirmador muito forte no peito. Eu tive muito medo. Eu fiz você me jurar que ele nunca ia morrer. Você lembra disso? Eu lembro, você... Quatro anos de idade aqui no escritório. Lembro, eu me lembro desse fato. Isso aconteceu com o Paco. Você está se referindo a um fato acontecido com o... Paco. Você... É o Paco. Afonso. Afonso. Eu te disse... Eu te disse que você não ia... Se não ia amanhã. Você vai viver até 150 anos, Afonso. Você é forte, abenço. Ai... Agora eu estou parecendo mesmo... Uma unha... Não. Que isso, Afonso. Você está até bonitão. Está até bonitão. Você é um touro, sabia? Você é um touro, vô. Olha... Você vai viver até 150 anos, no mínimo. A gente ainda vai jogar muita pelada. Eu vou te vencer no xadrez. Eu vou te dar uma suor de tênis. Você vai ver. Eu... Eu... Acabei... A 150 anos... Não vai dar. Desculpa. Não. Vai dar sim. Você vai viver até 150 anos. Claro que vai dar. A gente combinou, lembra? Você me prometeu. Eu... Eu... É a minha mão... Eu quero... Que você goste muito do seu pai. Trata bem o seu pai Cuida do Otávio E aí De vez em quando Deixa o Otávio Fazer um golzinho Afonso 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 Não, não, Afonso, não Você não pode morrer, Afonso Você não pode morrer, Afonso Você tem que viver De 150 anos Você não pode morrer, Afonso Eu decidi morrer aqui agora Não decidi, não Afonso, Afonso 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 Afonso, não pode morrer, Afonso Não O Mãe 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 Ele me prometeu que ia viver 150 anos Você não tem que ajudar ele a respirar, Mãe, não Me solta Você não tem que ajudar ele a respirar O Mãe O Mãe O Mãe O que foi, Tininha? O que foi? O que foi? Eu acho que vai nascer O meu telefone O meu telefone O Música Vamos ir, Músicos A Tininha, a Tininha Acho que vai nascer Gente, chegou a hora! Foi nesse dia que a Tininha deu à luz aos meus três primos Fleber de Cressy, Agenor e Diocese Babelar, Babelar Acho que esse aqui é o seu Olha que carinha de inteligente Veio o mundo mais um pra sofrer Esse aqui é a minha cara Ele é o mais forte na Música É o Agenor Essa aqui é a minha cara A minha Diocese Obrigada, Napo Obrigada, Profra A comunidade Tatame Que se prepare Vem aí mais uma formada de Sardinhas Vai coração Acaba logo com isso que a polícia pode chegar Vai! Eu vou acabar com isso O que você fez, coração? O que eu já devia ter feito há muito tempo? Você não queria que eu me tornasse uma assassina? Então... Eu me tornei uma assassina Obrigado, Capra A polícia deve estar chegando a qualquer momento Eles devem ter rastreado o helicóptero pelo radar Ótimo Ótimo Agora eu já posso voltar pra Jaula Você precisa de tratamento, Bárbara Quem sabe você vai poder viver uma vida melhor no futuro Aperto do seu filho No futuro? No futuro O Otávio te ama Por que você nunca me amou, hein, Paco? Eu tentei Mas não deu Não é? Eu entendo você Você tá certo Porque ninguém pode ser obrigado a amar ninguém Foge Leva esse dinheiro com você Não vou precisar de dinheiro, não Por quê? Você quer se entregar? É isso? Não quero dinheiro Na verdade, eu nunca quis dinheiro Só usei o dinheiro pra te punir Só porque você não me amava O que você vai fazer, Bárbara? Você continua tão lindo Homem mais bonito que eu já vi na minha vida Mais sensível Mais carinhoso Você é o homem mais raro que eu encontrei na vida Você salvou minha vida? Que grande ironia do destino Eu destruí sua vida, não foi, Paco? Eu sinto muito por isso Mas agora acabou Agora você vai ficar livre de mim pra sair Acabou, Paco Agora você vai ficar livre de mim Eu vou dar um jeito de te ajudar, Bárbara Eu vou contratar um bom psiquiatra pra você O que você vai fazer, Bárbara? Certo Peça notável Não, Bárbara! Não! Não, Bárbara! Não! Não, Bárbara! Legenda Adriana Zanotto